3 ovos 250 ml de leite 125 ml de óleo uma xícara de 200 ml de açúcar se você gosta mais doce você pode fazer 250 xícara de 250 que seria essa xícara maior caneca, que eu chamo de caneca eu vou dar uma batida aqui para depois adicionar os restantes fubá são duas xícaras dessa grande de 250 ml fubá eu estou usando fubá da roça fubá que foi moído no moinho de pedra vou bater uma xícara e depois eu bato a outra aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo só vou dar agora uma misturada de leve pronto agora eu vou colocar na forma untada para poder assar eu utilizo sempre gente principalmente nessas receitas de bolo broa essa forma que é chamada de forma vigorosa que é assada que assa na trempe ao invés de assar no forno assa na trempe agora eu vou levar para assar na trempe vou mostrar para vocês daqui a pouco veja o fogo está bem baixinho eu utilizo sempre esse fogo baixo você nem imagina a economia de gás que tem para assar nesta forma aí coloco a forma com a massa dentro e tampo daqui uns 30, 40 minutos já vai estar assado vou dar uma olhada como está a situação 40 minutos agora opa já vou desligar o fogo daqui a pouco eu tiro da forma depois que esfriar para vocês verem então olha tudo de sumar sem adição de feio hiper macio aerado e gostoso deixe o joinha comente compartilhe que vai nos abençoar Deus te abençoe também e te abençoar